Oi baixinha, sou eu de novo, consegui terminar aquela tela que eu falei e tô fazendo a... Vou começar a fazer o contorno dessa daqui, que eu copiei aqui de um busto aqui de Poiseidon Eu achei legal fazer um mix, sei lá, e aí tô fazendo Poiseidon sendo mordido pelo peixe, né? Aqui é o trabalho do Dot Dot Dot, e aqui a gente tá aqui como se fosse um ateliê, tá todo mundo produzindo Realmente os espanhóis trouxeram muita coisa pra vender, mas parece que o pessoal aqui vai pegar aqueles meus posters que eu mandei e também vai tentar vender e tal Aqui tem o logo da All Rights Destroyed, que provavelmente vai ser feito ou na parede ou no chão, eu ainda não entendi Lá fora, né? Não para de chover, ó Tá frio pra caramba, né? Como sempre É, mas é isso, eu pretendo terminar essa tela ainda hoje E talvez fazer mais um, não sei se vai dar tempo Agora eu tô pintando numa bandeja de ferro Mas é isso aí, beijo, tchau